Música Pega lá o lixo, horrível Pega lá, cara 11 e 4 Pega lá Pega lá 5 É 5 Está todo Está todo Olha, vem Vamos pegar Vamos pegar Olha, primeiro que está um bicaminar Olha, bicaminar Olha as copas Deu um dia, ó 7 7 8 agora Trabalhe 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 Era de graça, Rogério Aí você vai, vai tomar Vai tomar Bate-me Bate-me Ei, aqui, vamos Vamos O cara O cara é muito